No início do ano de 2020, um chá de bebê que tinha tudo para ser uma ocasião linda para a família, ficou marcado por um evento extremamente negativo. Isso porque durante a festa, o pai da criança provou que sua mulher não estava grávida dele, mas sim de um amante. Além de expor a mulher para todos os presentes, ele ainda mostrou que o amante estava na festa. Tudo começou quando o suposto pai do bebê se levantou para fazer um discurso. Ele então apresentou aos presentes o seu advogado, o que deixou todo mundo um pouco confuso. Depois ele mostrou o documento que provava a traição. A chegada do bebê, ao invés de simbolizar a materialização do amor no casamento, sempre seria associada ao triste fruto da infidelidade. Sim, a traição é um rompimento muito traumático de uma união feita para ser eterna. Este retrato triste está presente no capítulo 2 do livro de Oséias. Nesta sessão, a linguagem do relacionamento matrimonial, assim como no capítulo anterior, continua sendo explorada como exemplo do relacionamento entre Deus e seu povo. Na primeira parte deste capítulo, dos versos 2 ao 13, o profeta descreve o comportamento vergonhoso do povo israelita e sua ignorância acerca do seu Deus. A nação não confiava no Deus com quem estava casada e decidiu depender de nações que consideravam mais fortes. O texto mostra que Israel rompeu com a aliança do Senhor. Ainda permanecia em casa realizando todas as suas solenidades, porém, ao mesmo tempo, portando-se como uma mulher adúltera. Apesar de se sentir traído, uma promessa é feita na parte final do capítulo. No verso 16 lemos, Em hebraico, o termo Baal significa senhor, dono ou marido. Esta palavra era usada para o Deus cananeu da fertilidade. Assim, adorar a Baal era reconhecê-lo como seu senhor. Deus então promete resgatar o seu povo para o senhor e o original. Eles não deveriam ser servos de Baal, mas amigos de Jeová. No fim das contas, você perceberá que o ser humano sempre serve a algum senhor. Nossa liberdade está em escolher quem nos governará, o Deus verdadeiro ou o Deus pagão. Ainda hoje, o princípio é o mesmo. Saiba que o trono do seu coração nunca está desocupado. Sua liberdade está em escolher quem se assentará nele e dirigirá seu futuro. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace.